Paulo e Cláudia, reportagem inédita de hoje aqui de São Paulo. Eles foram casados por 17 anos. A história tem um fim trágico. Eles tiveram cinco filhos, o casamento acaba, depois que uma filha chega pra mãe e diz o papai tá me abusando sexualmente. A Cláudia não suporta, imediatamente expulsa o marido de casa e ele fica um ano desaparecido. Vem pra mim, por favor. Inclusive, esse homem chega a ser indiciado por estupro em 2016, mas segundo nós apuramos, o inquérito não foi concluído, porque a vítima não passou por exames físicos pra comprovar os abusos. Há três meses, esse homem reapareceu. Paulo reaparece mesmo diante da acusação de abuso sexual da filha e ele diz que está disposto a voltar com a mulher. No dia do crime, esta menina linda que aparece, que é filha de Paulo, a Bruna, ela sai de casa. Ela tá ao lado do irmão, o Endel. Ao lado do irmão está a namorada dele, Júlia. Vem pra mim, por favor. Os três percebem que logo atrás vem Paulo. Quando eles percebem que o pai tá atrás, eles desesperadamente voltam pra casa. Eles tentam voltar pra casa. E é nesse momento que eles tentam entrar na residência que Paulo surpreende. Eles correm. Eles correm. Mas a Júlia, infelizmente, é atingida por ele. E acaba morrendo. Bruna e o Endel conseguem escapar. A Júlia foi socorrida no momento, mas morreu. E agora eu pergunto pra você de casa. Aonde está o acusado? A vingança de Paulo César Alves de Oliveira foi planejada por um ano. O assassino saiu com uma faca, pronto para matar. A motivação do crime foi uma denúncia de abuso sexual feita pela própria filha. O policial falou assim, a Bruna tá ali comigo no carro. Aí eu falei, nossa Bruna, o que você aprontou? Aí ele falou assim, então a Bruna tá acusando o pai. Você vai ter que me acompanhar. Aí fui na delegacia com eles, aí chegou lá e ele falou. Ele falou perante ao delegado lá, né, o que tinha acontecido. Que a Bruna tinha falado que ele e o Paulo tinham abusado dela. Mas no meio do caminho do criminoso estava a Júlia. Essa adolescente de 17 anos, que teve a vida interrompida sem saber o porquê. Júlia era a namorada de Wendel, que foi enteado de Paulo. No dia do crime, os dois estavam acompanhados da irmã que havia denunciado o abuso do pai. Aí nós disse eu ali e veio vindo pra cá, né. Foi quando aconteceu isso tudo. E ele chegou mais rápido que vocês? Chegou, né, moça? Felizmente. Tá chocado ainda, né, Wendel? Não dá pra acreditar, né, no negócio desse. Ela tava bem demais ontem. Ela tava feliz demais. Cláudia é a mãe de cinco filhos de Paulo e esteve casada com ele por 17 anos. Muito abalada no velório da jovem, a ex-mulher do assassino mal sabia o que dizer para a família da Nora Morta. Eu não sei nem o que que eu... não sei, ó. Eu entrei ali e eu não sei nem o que que eu falo para a família da Júlia. Eu não sei. Porque, assim, a Júlia não tinha culpa de nada. A Júlia não tinha nada a ver com isso. O negócio era comigo. Familiares de Júlia se despediram dela sem acreditar no que estava acontecendo. A mãe da vítima teve que sair amparada e nem conseguiu acompanhar o enterro da menina. Paulo, de 38 anos, foi denunciado por estupro de vulnerável em 2016. O inquérito ainda tramita na Polícia Civil de Rio Grande da Serra, porque a vítima não passou por exames para comprovar os abusos. Além deste crime, que ainda é investigado, Paulo já esteve preso por roubo e furto. Já algumas ocorrências de roubo, furto e até resistência. Ou seja, ele é uma pessoa que, se bobear, ele vai tentar realmente fugir. Porque já demonstra um caráter meio anormal, como já mencionei aqui. Paulo teria abusado da própria filha e, quando ela tinha 13 anos, tomou coragem para denunciá-lo. Chamou a polícia e também contou para a mãe tudo o que acontecia. A mãe acreditou e pediu que Paulo saísse de casa, mas ele negou tudo e foi embora. Ficou um ano sem manter contato com a família, distante. Todo mundo achava que ele nunca mais ia aparecer, mas há cerca de três meses ele voltou para se vingar. Ela dava conselho para ele, conversava bastante com ele. No dia que aconteceu isso, o meu filho falou que ele viu ele na rodoviária de Ribeirão Pires. A Júlia foi a única que cumprimentou ele. Ninguém falou com ele. A Júlia, oi, tudo bem com você? Pegou na mão dele, como ela sempre fazia. Assim que os três jovens saíram de casa, o Paulo começou a segui-los. Só que os três só perceberam quando chegaram no centro da cidade. Eles iriam passear. Paulo os encarava muito, à distância. Então eles desistiram do passeio e pegaram um ônibus. Só que desceram num outro ponto, que fica a cerca de 200 metros daqui. Quando eles estavam ali, mais ou menos na esquina, perceberam de longe que havia um homem sentado no outro ponto, que fica bem em frente à casa onde eles iriam entrar. Quando se aproximaram, viram que era Paulo. Cada um correu para um lado. E Júlia veio em direção à casa da sogra. Só que aqui, na ladeira, ela escorregou e caiu ali na escada. Foi aí que Paulo conseguiu alcançá-la. Júlia ainda tentou pedir socorro para a sogra, mas já estava muito ferida. Quando eu abri a porta, foi a pior cena que eu vi na minha vida. Eu achava que eu nunca na minha vida ia ver aquilo. O que aconteceu? Aí eu escutei, Cláudia, Cláudia, Cláudia. Aí quando eu abri a porta, ela grudou na minha mão, mas eu não vi machucado. Ela estava com uma blusinha preta, eu não vi machucado. Aí eu falei, Júlia, o que aconteceu? Cadê o Eder? Vocês brigaram, Júlia. Aí ela já não conseguia falar. Eu sentei ela no sofá, aí ela caiu para trás. O vizinho Eder passou no local pouco antes do crime e viu o trio descendo do ônibus, mas não deu tempo de ajudá-los. Eles desceram e eu passei de carro, eu ultrapassei o ônibus. Porque o ônibus parou e eu passei para o lado dele e segui meu caminho. Este amigo, que conhecia o histórico de Paulo, estava junto com eles e presenciou quando os três jovens decidiram voltar para casa, porque estavam com medo. Carano, daí eles ficaram com medo. Daí de vez em eles saírem, não, eles falaram assim, vou para casa, para ser melhor, sabe, para encontrar nós. Daí eles pegaram o ônibus e vieram para casa. Wendel não imaginava que o ex-padrasto estaria esperando por eles com uma faca na mão e que atacaria a jovem inocente. Você não tem motivo, pelo que eu sei, ela nunca deu motivo para ninguém querer fazer isso daí com ela, não. A menina é tão tranquila. Vai fazer o quê, né? Isso daí vai ser cobrado da forma certa, né? Não vai passar batido isso daí. Foi uma vida, né, que ele tirou. Além da morte de Júlia, Paulo também vai responder pelas tentativas de homicídio. Mas você pode ter certeza que ele, com esse crime que ele cometeu e a imagem dele sendo divulgada por vocês, logo, logo vai responder pelo absurdo que ele cometeu desse crime. Depois de cometer o crime, Paulo ainda foi visto por testemunhas rondando pela região. A ex-mulher e os cinco filhos dele sentem medo que Paulo volte para finalizar a vingança. A polícia civil já está trabalhando para prendê-lo o quanto antes, já que a justiça expediu o pedido de prisão preventiva. Porque ele pegou uma mulher inocente, a Júlia não tinha nada a ver com isso. Nada. Você acha que ele seria capaz de fazer isso com a filha dele, a Bruna? Com certeza. Com o Endo também? Sim, eu tenho certeza disso. Eu estou com medo. Ele pegou alguém que não tinha nada a ver. Nada a ver. Preste atenção neste rosto. Paulo César Alves de Oliveira é um foragido da justiça. Denuncie. Ontem já viram ele? Ele está passeando por aqui. Ele está passeando em Ribeirão Pires. Ele assim, ele fez o que fez e continua passeando. Tchau.